Aê, e que esse ano seja de muita paz, saúde, prosperidade e que a felicidade impera E nós vamos celebrar dessa forma Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, e eu vou de robozão que assombra Terrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe e de onça Já saquei a GS Branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz o grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lancha Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, e eu vou de robozão que assombra Terrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe e de onça Já saquei a GS Branca, e o jacaré que eu comprei lá na França E nesse ano novo, desejo muita paz, muita prosperidade, mais amor e fé no pai Ter toda inveja amarela é vir embora Tá com medo do bonde, meu bonde é fé na porta E começo do ano, vai seco o pé direito, papo de investimento Cansei de guardar dinheiro, é nóis da aula e o sal de copiar Tô surfando, igual Medina Tô surfando, igual Medina Tô surfando